Você sabe a diferença entre sentimentos e emoções? A ciência já nos indica que são as emoções que dão origem aos nossos sentimentos. A emoção é como uma reação imediata a um determinado estímulo externo. É algo que mexe com você e que não necessariamente envolve um pensamento. Já o sentimento envolve o nosso cognitivo, a sua percepção, a sua avaliação acerca de alguma coisa. De forma resumida, a gente diria que emoção é a reação, enquanto o sentimento é o que você constrói a partir dessa reação. Tem um conceito de um neurocientista português, Antônio Damasio, que também é médico neurologista, que ele define da seguinte forma, as emoções ocorrem no teatro do corpo, enquanto os sentimentos ocorrem no teatro da mente. Ficou bem mais claro pra gente, né? Eu listei sete sinais que deixam claro que a gente pode estar ignorando os nossos sentimentos ou as nossas emoções. O primeiro deles é negar as nossas emoções. É quando a pessoa tem aquela tendência ou a diminuir ou dizer que simplesmente não está sentindo nada, ou o famoso, não, está tudo bem, quando todo o conjunto diz totalmente o contrário. O segundo sinal é a supressão dessas emoções. Então a pessoa reprime, evita a todo custo expressar aquilo que de fato está acontecendo aqui dentro. E isso causa muitos efeitos negativos. Aumenta o estresse, ansiedade acumulada, dificuldade em construir relacionamentos saudáveis e por aí vai. O terceiro sinal são comportamentos destrutivos. Nessa tentativa de ignorar os sentimentos, essa pessoa pode buscar o abuso de substâncias, criando aí um vício. Ela pode ter uma alimentação que é muito mais emocional. Então muitas das vezes ela não se alimenta pra se nutrir, só pra ter a sensação de saciedade. Ou ela pode ter uma explosão emocional, picos de violência. E tudo isso acaba sendo uma forma equivocada de lidar com emoções que não foram resolvidas. O quarto sinal é o isolamento social. Essa pessoa tenta evitar essas interações sociais, se isolar, porque na verdade ela está tentando não ter que enfrentar esses sentimentos ou essas emoções com outras pessoas. Porque nas relações a gente acaba se revelando. E um exemplo claro de consequência disso, de escolher se isolar, é a perda de conexões. Conexões muitas das vezes que são significativas com amigos, com familiares. E isso pode levar a sentimentos de solidão e até depressão. O quinto sinal podem ser questões na saúde mental. Como por exemplo o Brasil, como o país mais ansioso do mundo e com alto índice de pessoas depressivas. É importante que se você percebe que tem sintomas como insônia, preocupação constante, falta de interesse nas atividades que você costumava gostar, busque a ajuda de um profissional. O sexto sinal são sintomas físicos. Dor de cabeça com muita frequência, insônia, tensão muscular. É importante que a gente saiba que existe uma ligação profunda entre a nossa mente e o nosso corpo. Eu costumo dizer que seu corpo é sábio. E escutá-lo também é uma forma da gente antecipar problemas e prevenir doenças. E eu separei como sétimo sinal a falta de autoconhecimento. Quais são as razões por trás dessas escolhas que eu faço e dessas atitudes que eu tenho? E geralmente essa falta de autoconhecimento, ela se apresenta numa pessoa que evita ter conversas emocionais, que tem dificuldade em expressar gratidão, amor. Que costuma ter padrões relacionais repetitivos, então uma tendência a repetir determinados padrões, e padrões que são disfuncionais, né? Pra quem quer uma relação saudável. Ela pode apresentar uma falta de resiliência, que é essa dificuldade de lidar com contratempo, com desafios emocionais, de não estar no controle em determinadas situações. E pode também apresentar uma incapacidade de perdoar e deixar ir. Porque muitas das vezes envolve uma necessidade de lidar com emoções passadas. E um exemplo prático de como você pode começar a lidar é reservar um tempo diariamente pra refletir sobre seus sentimentos, sobre suas emoções. E colocar em prática uma meditação. Seja a meditação que você faz parado, em determinado lugar, ou a meditação ativa, que você se coloca com foco e concentração em uma determinada atividade. Diminuindo o fluxo de pensamentos que naturalmente você pode ter quando não está no aqui e no agora. E aí, gostou do conteúdo de hoje? Reconhecer esses sinais é o primeiro passo pra gente começar a lidar com as nossas emoções de forma saudável. Se você lembrou de alguém e gostaria de conversar e compartilhar sobre esse assunto, envia esse conteúdo e a gente se encontra no próximo vídeo.